Alô meu povo, chega pra cá, vem comigo que começou o Jornal do Povo de Goiás, Cidade Alerta já está no ar com muita notícia, vem comigo, vem comigo e vem na 3 por favor Dudu, olha só essa aqui hein, eu quero ver o cara lá na região da 44.